e esse carro e aí Carrascão torceva aí Carrascão tá toda comida, bem comida mesmo a gente chegou aqui com o rolo voou umas umas duas mais ou menos agora o que eu tô achando interessante é ter essas casquinhas do milho em cima das pedras cara, olha e aqui também comida, trouxeram pra cá pra ali pra cá também aí pessoal do canal aí, se você souber comenta aí que bicho é esse que leva pra comer nas pedras será que é cutia, né aqui a Serra do Carrascão, vou botar aqui uns ganhigal aqui, ainda tem bastante milho, né daqui a pouco eu chego na do Jubão ali embaixo valeu, é a moçada do pé de serra, chegando aqui na Serra do Jubão vou mais ou menos 5 a 6 juriti hoje tá com a gente fez na outra terça-feira hoje é quinta tá com mais de 10 dias que a gente fez a serra, né mas eu não sabia que tava tão bem comido como não encontrei hoje não, viu aqui as grandes galas tão acabando já eu trouxe aí pra repor aí o milho tá quase acabado viu não tá igual a do Carrascão não que é do Carrascão que é aquele tá aquele arrastadinho em cima das pedras, né na minha aqui não na minha tá comendo só aí mesmo pois é, viu vou dar uma repor aqui o grande galo, milho, xerém depois eu volto aí finalizando o vídeo valeu, galera não deixe aí de se inscrever no nosso canal ativar o sininho para todas, viu e comentar aí no nosso vídeo aí pra gente poder mandar o salve pra galera depois valeu grande abraço aí deixa o like valeu, galera tchau